Eu não vou mais não Não vou mais não, não quero mais, eu sou feliz assim Pra que gostar de gente que não gosta mais de mim? Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Há quanta gente que já sabe que o amor é ruim Mas vai gostando e se perdendo pra sofrer no fim Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Deixa eu cantar, deixa eu viver a minha solidão É bem melhor, pois é feliz assim meu coração Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Eu não vou mais não, não quero ir não Obrigado.